Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Tô mega empolgada porque hoje a gente finalmente vai organizar as minhas maquiagens, né? E essa prateleira aqui, tá? Como eu falei no último vídeo, gente, essa prateleira eu vou dividir com um re. E aí eu tenho a intenção de colocar as coisas de maquiagem, beleza, enfim, perfume, coisas do tipo. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Já estou aqui com a sacola, né, de maquiagem e aqui também, tá? Então a intenção hoje é fazer uma limpa na make e organizar tudo certinho na prateleira, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, já deixa o like, compartilha e se inscreve se você for novo. Bom, gente, aqui ó, nessa mochilinha, bolsa, sei lá, eu tenho alguns itens, tá, de make. E aqui eu também tenho, que são alguns itens que eu trouxe lá da casa da minha mãe, tá? Então o que eu vou começar fazendo é tirar tudo da sacola, vou colocar aqui exposto, né, e ir separando item por item, base, pincel, corretivo, coisas do tipo. E aí a gente depois faz a limpa, né, ver o que eu quero, o que eu não quero, o que está dentro da validade, tá bom? Então eu vou começar fazendo isso. Então bora lá. Então primeiro de tudo eu vou tirar essas coisas daqui, né, e aí a gente vai vendo o que eu tenho, né? Porque é bastante coisa. Tem muita coisa aqui pra mim, gente, eu já não uso mais esse tanto de make, né? Antigamente no canal eu fazia vídeo de maquiagem, então por isso que eu tinha uma grande variedade, né? E também maquiava amigas sempre que precisavam, então assim, eu tinha realmente uma grande quantidade e precisava. Mas hoje em dia não. Então agora eu vou selecionar tudo e aí eu vou mostrando pra vocês. Isso daqui é cola de cílios, cola de glitter, que eu odeio, tá? Isso daqui é primer, esses dois, fixador de maquiagem. Esse aqui tá vazio, mas eu queria mostrar pra vocês. Pra quem gosta de make, pra quem precisa de durabilidade, é muito caro, mas é muito, muito bom. Marquem aí, quando vocês tiverem a oportunidade de comprar, tá? Comprem porque é realmente muito, muito bom. Isso daqui é o tanto de pincel que eu tenho, muita, muita coisa, tá? Aqui são paletas de sombra, iluminador, pó, uns cílios. Isso daqui é corretivo, rímel, bases, tá? Batons, blush e contorno. Isso daqui são lápis, mas são diferentes. Esse daqui é de boca, esse daqui é de olho, delineador, sombras soltas. E aqui a minha área de glitters, né? Eu amo glitter. Então, eu tenho bastante. Então, basicamente, tudo que eu trouxe, né, tá aqui. Bom, gente, tem muita coisa aqui que eu realmente não quero, não gosto, tá? Eu só mantinha mesmo porque eu gravava os vídeos de make, né? Então, eu precisava ter uma certa variedade. E não era sempre que a gente tinha, né? Pra poder comprar. Então, eu realmente mantive. Mas agora, não dá mais. Eu peguei essa... Nessa cera aqui, toda furada. E vou selecionar o que eu não quero aqui dentro. Ó, eu vou passar pra frente esse glitter. Este primer. Esse fixador da Ruby Rose. Eu vou passar pra frente esse delineador que eu não uso. E esse lápis de olhos azul. Ele é a coisa mais linda. Muito lindo mesmo. Mas eu não gosto mais. Essas cores de sombra, ó. Azul, verde. Eu comprava pra fazer muita maquiagem artística, né? Essa daqui da NYX, ó. Vou passar pra frente. Essa da Tracta eu ainda gosto. Essa daqui... Deixa eu ver. Olha que linda. Maravilhosa. Mas, não sei. Acho que essa eu vou manter. Eu gosto de brilho, gente. Vocês vão perceber que eu gosto de brilho, tá? Essa daqui da Kiko, gente, eu comprei em Amsterdã. E eu não me desfaço dela de jeito nenhum. Ela é muito bonita. Muito bonita mesmo. Sou apaixonada. Foi mega baratinho. Então, eu fico. Bom, gente. De batom, ó. Eu vou ficar com esses daqui. Vocês conseguem ver a minha paleta, né? Esse vermelho aqui eu sou apaixonada. E esse também. Então, esse daqui é o que eu vou manter. E esses daqui é o que eu vou dar, tá? Não me identifico mais com eles. Aqui é a parte de glitters e brilhinhos. Eu vou manter só essas daqui, tá bom? Vou manter esses coloridos também, porque de repente, né? A gente precise. E esses daqui vão embora, ó. Tudo neon, tá vendo? Então, vou ficar com esses daqui. E esses daqui vão embora. Gente, eu abri aqui as minhas paletas de sombra pra vocês darem uma olhada, tá? Como vocês conseguem ver, eu tenho uma leve queda por tons rosados de sombra, tá? Essa daqui é uma paleta de iluminadores que eu trouxe da Irlanda. Eu já não uso mais, mas já usei muito, tá? Então, eu vou passar pra frente. Essa daqui eu também trouxe da Irlanda. E eu gostava muito, mas vou passar pra frente. E como a maioria aqui é tom rosado, a única que eu vou ficar vai ser essa daqui da Ruby Rose. Eu tenho vídeo aqui no canal bem antigo mostrando ela. Ela é muito boa, muito pigmentada. E fixa super bem. Então, eu vou mantê-la, tá? Essa daqui é a única colorida, né? Que vai ficar. E as demais eu vou passar pra frente, tá? Gente, olha o tamanho dessa necessaire. Tá lotada. E aí, agora eu vou ver os pincéis. Bom, gente. Aqui essa parte ficou bem simples, tá? Eu não adicionei nada. Tem coisas lá no banheiro ainda de higiene que provavelmente vai vir pra cá, mas eu não trouxe, tá? Eu só organizei mesmo. E deixei aqui os cremes que eu mais uso. Ali atrás, nessa necessaire, eu deixei o restante de maquiagem que eu falei pra vocês que eu queria manter. E aqui, nesse acrílico, tá somente o que eu uso no dia a dia. Eu sei que tá muito bagunçado esses pincéis. Inclusive, eu tô vendo que eu tenho muita coisa. Mas, basicamente, ficou assim. E aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Essas necessaires são as que eu quero manter, tá? Aqui dentro tá todas as outras que eu não quero, inclusive essa bolsinha. Aqui são bijuterias, ó. Que tá tudo preto. Vou fazer uma receitinha que a minha mãe me ensinou. Pra tirar, né, os pretinhos delas, tá vendo? São colares que eu gosto bastante. E não tô usando porque, além de tá tudo engranhado um no outro, né? Tá tudo preto. Então, eu vou fazer a receitinha. E aqui está a necessaire com as coisas que eu quero passar pra frente, gente. Olha só. É muita coisa. Tá super pesado. E, enfim, é isso. Não quero mais. Não me pertence mais. Gente, eu jurava pra vocês que eu ia fazer uma mega transformação nessa prateleira. Que ia ficar maravilhosa. Que eu ia encher de coisas, mas... Não dá, gente. Não dá, é... Hoje eu só vou mexer realmente na parte de makes. Vocês viram aí que eu tinha bastante coisa, né? Mas eu expliquei o motivo pra vocês. E hoje, realmente, não tem mais necessidade de eu mantê-las, tá? Então, eu fiquei só com o essencial. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui no canal, tá? Um super beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!